Boa noite! Estamos no ar de volta com o 6º Round Informa, esse quadro relativamente novo aqui do canal que traz pra vocês entrevistas exclusivas e informações de bastidores. E hoje vocês vão ouvir um testemunho de Leandro Vieira, que treina o jiu-jitsu de Islam Mahashev lá na American Kickboxing Academy. Será que o cara é tudo isso mesmo? Será que ele tem potencial pra igualar os feitos ou quem sabe passar Habib Nurmagomedov, o seu melhor amigo? Já eu bati um papo com o Mackenzie Derny, atual número 5 do ranking peso palha feminino. A gente conversou sobre como a maternidade mudou a cabeça dela e também o que ela pensa sobre as tops da categoria. Tem também uma sonora de Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato que estreou na PFL com vitória e tá feliz da vida por lá, inclusive com o pagamento, trazendo uma informação que eu, por exemplo, não sabia. Reforçando então, todo domingo, 9h15 da noite, sempre que não houver evento de pay-per-view do UFC, tem sexto round e informa. Mas sem mais delongas, vamos às informações. Nos últimos tempos, tá rolando muita curiosidade em torno do Islam Mahashev, que é o melhor amigo e principal parceiro de treinos do Habib Nurmagomedov nos últimos anos. O pico dessa expectativa foi quando o Daniel Cormier disse publicamente que, tratando-se de wrestling, que é o ponto forte do Habib, o Islam Mahashev é até melhor. Então eu resolvi, já que na última rodada ele atravessou o Drew Dober, que é um cara duríssimo, sem qualquer dificuldade, decidir ir atrás de quem conhece de perto, quem já viu os dois treinando muitas, centenas e centenas de vezes, pra arranjar um testemunho sobre a diferença, pontos fortes e fracos. E falei com o Leandro Vieira, que é o treinador de jiu-jitsu da American Kickboxing Academy, que não só instruiu o Islam Mahashev muitas vezes, mas já viu os caras treinando durante muitos e muitos anos. E a primeira coisa que o Leandro disse foi que não dá pra ter certeza absoluta de quem é melhor, porque os caras são muito companheiros, muito cúmplices. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles vão pra Califórnia, eles já estão na parte final do Uncamp, porque começam lá na Aguestão, na Rússia. Então, nessa parte de final do Uncamp, alguém tá se preparando pra lutar. Ou é o Habib, ou é o Islam. Então, quem tá se preparando pra lutar, precisa ter um cuidado, uma atenção especial. Não pode se machucar, né? Não pode ter... o outro tá fazendo o papel do adversário. Então, também é bom não frustrar aquela pessoa, pra ela ir com a moral elevada e como quem tá indo bem nos treinos. Então, quando o Habib vai lutar, o Islam faz o papel de sparring, né? Do adversário. Então, ele não faz exatamente tudo possível pra vencer qualquer round, qualquer luta. Ele faz o necessário pro Habib estar bem preparado e vice-versa. O Habib, mesmo campeão do mundo, fazia o papel de backing vocal, né? Cantor de segundo plano, quando o Islamahashev tava treinando. Então, eles não têm esse negócio de, a todo momento, se matar. Essa é a primeira questão. E a segunda grande diferença que o Leandro apontou, é que toda dificuldade que o Habib passou no começo da carreira, que foi uma caminhada muito longa até o cinturão, né? E ele chegou nos Estados Unidos pra treinar lá na AQI com uma mão na frente e outra atrás. O pessoal diz que o Habib não tinha um tostão furado, né? Tinha que comprar roupa de segunda mão em brechó. Às vezes, nem pra comer direito o cara tinha. E o Islamahashev tem uma vida e uma situação completamente diferente. O Habib é uma das figuras mais notórias e influentes do mundo em esporte de combate. E tem dinheiro que não acaba mais. Então, os recursos que o Islamahashev tem hoje são praticamente infinitos. Ele pode contratar quem ele quiser, o número de pessoas e profissionais. profissionais tem tudo à disposição. Então, a caminhada do Islamahashev, a partir de agora, do começo e meio da carreira, vai ser como se fosse o Habib no final da carreira. Aí, voltando às condições do Habib no começo de carreira, as dificuldades que ele teve, o Islamahashev não vai ter isso, cara. Ele não tem... Na verdade, ele veio surfando a onda do Habib, se aproveitou das regalias do Habib, né? Que o Habib foi ganhando mais dinheiro, foi podendo trazer mais gente pra treinar, entendeu? Bem no começo, eram só os dois, depois vieram mais primos e irmãos também treinar. Enfim, acho que o Skemp, ele tem sido melhorado a cada ano, entendeu? E o que o Habib teve no final da carreira, o Islamah está tendo agora, né? No meio da carreira dele, entendeu? Então, assim, acho que por conta disso, facilita o lance de ter o dinheiro pra viajar, de ter na alimentação, de ter os melhores profissionais envolvidos, entendeu? Mais a determinação deles, cara. Agora, falando especificamente sobre o ponto técnico, né? Primeiro, vale notar que o Islamah é dois anos mais jovem do que o Habib. E depois, também, que ele ainda está no começo da caminhada. Não enfrentou ainda nenhum top 10, nenhum cara muito notório e famoso pra gente ter certeza de onde ele está. E se, com todos os holofotes em cima, ele também performa como o Habib performava. Mas o Leandro deu aqui um ponto muito interessante, né? Deu uma observação bem parecida com a do Daniel Cormier sobre a parte técnica. Se liga só. Tecnicamente, cara, eu acho que o Habib é um pouco melhor, entendeu? Mas eu acho que essa melhora dele vem mais por causa da idade, de ser o mais velho, de ser alguém que o Islam, entendeu? Se espelha e talvez isso seja um diferencial ali. Cara, mas pode-se dizer que o Islam, ele é mais técnico. Ele é mais lapidado. O Habib, ele é muito talentoso, mas eu diria que ele é mais... Não que ele não seja lapidado, mas ele é mais bruto, entendeu? Acho que quando o DC fala que ele é melhor, ele está falando nesse aspecto, de ser mais técnico, de ter talvez um boxe mais afiado, entendeu? Um rest mais afiado. Mas isso não quer dizer que o Habib seja ruim, entendeu? E acho que o grande diferencial é o poder financeiro que eles têm na mão agora. Que o Habib veio, abriu, mostrou o caminho, entendeu? E conseguiu aí um diferencial muito grande pra eles, entendeu? E o cara que já tem essa disposição de treinar, de querer aprender, de ser o melhor, e com o poder financeiro que eles têm hoje, com o suporte que eles têm hoje, cara, vai ser difícil parar esse moleque aí, entendeu? A gente, claro, vai acompanhar todo o desenvolvimento do Islam Mahashev, mas tá aí mais um testemunho de quem acompanha nas internas ali, dia a dia. A expectativa em cima do cara é muito grande, se ele vai ser igual ao Habib ou passar ao Habib, não se sabe até porque Habib, na minha opinião, é o maior peso leve de todos os tempos. Só dele empatar já seria um feito absolutamente extraordinário. Vamos ver, vamos ver o que acontece pro Islam Mahashev. Eu conversei essa semana com a Mackenzie Dern, ela que vem da maior vitória da sua carreira, sobre a Nina Nunes, também entrou pela primeira vez no top 5 do peso palha, e tá fazendo bastante barulho na categoria. Uma das coisas que mais chamou atenção na luta contra a Nina Nunes, sem sombra de dúvidas, foi a forma física da Mackenzie. Ela apareceu no melhor shape da sua carreira. Ela disse que vinha treinando com o mestre Rogério Camões, fazendo a preparação física, e que por isso também teve uma evolução física notável pra todo mundo. Mas não foi só isso, né? Ela mostrou também a qualidade técnica de sempre no chão, e um gameplay aí muito bem pensado e muito bem executado. Diante disso, já que ela vive o melhor momento da sua carreira no MMA profissional, tá perto do topo da divisão, eu quis saber dela um aspecto bem específico. O quanto se tornar mãe mudou a vida e a carreira dela. Com certeza, tendo uma filha, trouxe aquela responsabilidade, né? Você, agora não é só você, né? Que depende do dinheiro, coisa assim. Eu sempre brinco que quando a gente tá sozinha, né? Dá pra até viver de miojo que não dá nada, entendeu? A gente não tem problema de passar dificuldades, mas no momento que você tem uma pessoa que depende de você pra tudo, entendeu? Realmente mudou minhas prioridades, né? Minha prioridade é minha filha, né? Mudou muito a minha percepção das coisas, entendeu? Antigamente, durante meus treinos, tipo, eu ligava pras coisas que talvez... Que hoje em dia eu vejo que não tem muita importância. Um dia ruim de treino não vai mudar sua carreira, não vai mudar... Não pode deixar isso abalar você, abalar você pro resto do seu dia, coisa assim. Eu tô muito mais blindada agora que eu tenho uma filha, que eu tenho noção que, poxa, agora não preciso me preocupar com as coisas pequenas que não vão mudar minha vida, entendeu? Agora, minhas preocupações já são outras. Então, acho que é de ter uma mente mais blindada. Eu vejo como eu sou um exemplo pra minha filha e eu acho que o melhor jeito de ensinar ela é, por exemplo, né? Em vez de só ficar falando, 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 mas assim, se eu tô mostrando isso, eu acho que esse é o melhor jeito de ensinar pra ela. Se ela quiser ser lutadora, não, mas eu acho que é na vida dela o que ela resolveu fazer. Mas se ela vai, assim, ter isso, pai na mãe, assim, que você corre atrás, que você tem que trabalhar duro, que a gente ganha, perde, mas continua atrás do sonho. Eu acho que tudo isso juntou. Eu também perguntei à Mackenzie o que vem a seguir, qual que é o próximo passo pra ela. E ela me diz que sente que é capaz de finalizar qualquer lutadora dessa categoria, inclusive a campeã. Mas que, se puder, prefere fazer outra luta antes de pleitear esse title shot. E aí ela deixou três possíveis nomes pra esse duelo. Mas eles vão virar dois já, já. Eu me sinto preparada. Lógico que com o meu chão, eu acredito que eu possa enfrentar qualquer uma das meninas, até a Rose, a campeã. Mas eu com o meu time, a gente realmente gostaria de ter mais uma luta, talvez, antes. Porque, mesmo que a gente tá super feliz de ter finalizado a minha última luta rápida e tudo, mas você não tem muita coisa pra voltar pro treino e corrigir, e ver o que tem de bom, o que melhorou, o que ainda tem que melhorar. Então, eu gostaria muito de fazer, talvez, mais uma luta antes de lutar pelo cinturão, pra confirmar que eu tô preparado pra ganhar esse cinturão e ficar pra bom tempo, entendeu? Eu acho que a vencedora da Ian, Shainan e Carlos Parza seria uma ótima luta. Até a Joana. Eu tô, assim, eu tô pronta pra lutar com qualquer uma, assim. Essa semana, também, meu amigo André Azevedo bateu um papo com o Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, né? Que deixou o UFC, depois de uma derrota, pro Havaiano Brad Tavares. Assinou com a PFL pra fazer parte do torneio dessa temporada dos Meio Pesados, né? Uma categoria acima da que ele tava no UFC e já estreou muito bem, né? Com vitória, finalizou o Tom Lollor no primeiro round. Seis pontos garantidos aí pra próxima fase. E aí, o André perguntou pra ele se podia mandar a conversa pra cá. O cara de sapato autorizou. E ele deixou aqui, claro, um ponto muito interessante, né? Eu achava, eu tinha na minha cabeça que o modelo da PFL era aquele modelo winner takes all, né? Que o vencedor leva tudo. O número 1 lá, quem leva o GP, ganha um milhão de dólares. E o todo o resto ganha uma bolsa bem pequena. Tá todo mundo de olho no prêmio principal. Mas eu fiquei meio surpreso, porque não é verdade. O cara de sapato deu aqui uma sonora muito interessante sobre como funciona o pagamento da PFL. Pelo menos no caso dele. Olha só. Irmão, em relação à bolsa, vou te falar, no meu caso, eu fechei o mesmo valor do último contrato que eu tinha no UFC. Então, na verdade, pra mim, financeiramente, foi até melhor. Porque eu consegui fechar um valor, mesma coisa que eu ganhava. Entendeu que essas duas lutas é por fora, né? Não conta no milhão, só conta o milhão a partir da semifinal, né? Semifinal e final. Então, pô, tem a chance aí de ganhar mais de uma milha, na real, né? No final das contas, se o cara for campeão. Então, pô, pra mim, financeiramente, foi ainda melhor. Porque ganhando o que eu já ganhava, entendeu? O mesmo valor e ainda tenho a chance de fazer esse milhão extra aí, né? Outra coisa legal que o cara de sapato disse foi sobre a previsibilidade que eles têm na PFL, né? Que é puro aspecto esportivo. Você não tem tanto fatores subjetivos, como a parte comercial, trash talk, esse tipo de coisa. E aí se aproxima muito mais da experiência que ele teve durante toda a vida no jiu-jitsu. É muito parecido o que ele disse com o que o Fabrício Verdun já havia dito e eu trouxe pra vocês numa edição anterior do sexto round em forma. Mas se liga no que o sapato disse. Aqui, velho, você, meu irmão, é aquela coisa. Tipo assim, você merece, você vai passar, você vai pra final e você vai ganhar um milhão. É assim que funciona. É esporte, né, velho? Não é só entretenimento. Entretenimento é interessante, claro. Tô ligado. Eu entendo a parte business e tal. Mas aqui ficou uma coisa muito mais esporte, entendeu, velho? O esporte mesmo, né? Tipo, pô, era que nem o jiu-jitsu mesmo. Tinha ali a chave, tu ia passando pra tu chegar a ser campeão, né? Então é muito mais justo como atleta, né, velho? Isso aí, porra, achei maneiro pra cacete. E assim a gente encerra mais uma edição do sexto round em forma. Lembrando que esse é um quadro relativamente novo da casa. Então as opiniões de vocês, o feedback e os comentários aqui embaixo são muito bem-vindos. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar a financiar essa produção massiva, nessa crescente produção de conteúdo do sexto round, participar de conteúdos exclusivos, você concorre todo mês a belíssimas camisas do sexto round. Pode ser essa aqui, pode ser a que o Renato tava usando ou qualquer outro modelo do nosso cardápio que você preferir. Eu vou deixar aqui no canto uma playlist com todas as edições do sexto round em forma pra você acompanhar e ficar muito bem informado, beleza? Valeu, um abraço e até mais!